O meu objetivo é viver Chegar em algum lugar E pra que no fim eu não possa dizer O porquê de não tentar Então a hora é agora O ponteiro sempre roda E eu não posso parar Há uma onda que renova O sol sempre me acorda E o novo dia vai chegar O ponteiro sempre roda O ponteiro sempre roda Tô bem confiante pra correr aqui As ondas são bem boas E a nossa equipe tá muito boa Estamos todos confiantes É uma honra pra mim poder representar o Brasil E eu tô muito feliz de estar aqui E eu vou dar o meu melhor As ondas aqui são muito boas É uma direitinha É muito bom pra mim Eu se feia esses dias E consegui pegar umas ondas boas E é isso Obrigada Eu vou enxergar O ponteiro sempre roda O ponteiro sempre roda E eu vou enxergar Obrigado.